Oi, na frente do Misanal, tamo junto! Boa tarde a todos, boa tarde a população iraunense, a população das cidades circunvizinhas que estão curtindo aqui o carnaval do Iraúna. Como sabemos, um carnaval que se tornou tradicional, pelo grande público que atrai. Estamos aqui no segundo dia, aparentemente vem transcorrendo tudo, a polícia militar está vendo seu trabalho para que corra tudo tranquilo. E vai ser empregado nesses quatro dias de carnaval em torno de 220 policiais. Sendo cerca de 60 homens cada dia, e oito viaturas por cada noite. Ontem foi o primeiro dia da inauguração, o primeiro dia do carnaval do Uno Frevo. Transcorreu tudo na normalidade, apenas pequenos transtornos que foram coibidos pelo policiamento. Temos aqui o apoio do policiamento dos alunos do curso de formação de soldados, que foi enviado pelo coronel Guedes. E eu estou aqui representando o capitão Andervaldo. Estamos à disposição da população iraunense para sempre manter a segurança do evento que se tornou tradição aqui na nossa região. Valeu, nossa segunda noite! Matheus, Matheus! Começamos mais uma vez a segunda noite do Unifolia. Olha só, gente, no palco, nesse momento aí, o Popó Silva com o Moleque Play, trazendo muita animação para a segunda noite do Folhão. Matheus, você está preparado para entrevistar muita gente e levar para os Folhões, o Unifolia Porto Neto. A diversão aqui no Iraúna Porto Neto. Rapaz, primeiramente, boa noite. Estamos todos preparados para fazer a melhor cobertura para todos vocês. E nada melhor do que começar com o Moleque Play, começar essa noite de carnaval com o pé direito. Boa noite a todos. Para a gente é um prazer enorme estar aqui, no Unifolia, em mais um ano. A gente promete fazer muito swing, dar muita energia para a galera para curtir o nosso show. As expectativas estão sendo superadas. O evento está bem maior do que a gente pensava. A resposta do público tem sido extremamente positiva. E para a gente é muito bom, é muito bom ter essa resposta de que o evento está acontecendo com muita tranquilidade, muita paz.